Gente, oi! Olha só que dia lindo! Céu azul! Azul até demais! Que lindo, gente! Nosso ponte! E hoje, gente, nós vamos apresentar pra vocês mais um membro da nossa família. Olha o céu! Bem gostoso! Então vamos lá? Olha lá, gente, a Cardo Ian! Eu nem vou aparecer, gente, que hoje eu estou de... Amélia! Toda em casa mesmo, sabe? Hoje é o final de semana, não sei quando esse vídeo vai pro ar. Eu sempre falo isso, que eu não sei se é segunda, terça, quarta, quinta ou final de semana, então... A gente não tem ideia, né, gente? Tem que ver as programações, como é que tá lá. Mas nós temos uma surpresa, né? É! Hoje vocês vão escoercer... Nosso novo membro, membra... Da família! Vocês pediram tanto pra gente fazer isso. Eu vou mostrar algo que eu comprei ali, né? Que é um palacete pro lourão. Sim! E depois eu vou mostrar uma coisinha. É tão fofinha, né? Eu espero que vocês gostem desse nosso novo... Nossa nova membra da família, né? Sim! Pra alegrar mais ainda a nossa casa, porque... Mais uma! Né? Tudo tem o seu tempo, gente. Eu sempre falava pra vocês... Calma, calma que vai vir, calma. Antes, vai aqui, ó. Filho piludo. O Snoop, que é aquele negócio de arrancar da cama, você pode limpar. Sempre vai achar um desse na cozinha. É, meu Deus do céu. Vai andando. Me poupa na balada, que eu ligar a cama, você fica fazendo esse tipo de coisa. Que vergonha! Fala oi! Oi! Ele fica batendo o pezinho. Oi, gente! Eu sou a raposa da casa. É da bezinho. É da bezinho no povo. Ih, bolinha! Da patinha. Da pata. Da pata. Da pata. Ele faz isso fora de câmera, né? É, sempre. Vamos lá mostrar o novo integrante. Vamos mostrar primeiro o palacete do lourão. Gordinho. Gordinho. Cadê o gordinho da mamãe? Cadê o gordinho? Tão de blusa porque tá frio. Apesar de ter sol, mas tá frio. Gente, aqui está a nova palacete do lourinho. É um triplex porque abre em cima. Mas eu só abro em cima quando está lá dentro. Ih, gente! Vocês vão conhecer a nova integrante da família que é a Lili! Oi, Lili! Eu filmei pelo celular, gente, ontem. Umas imagens pra vocês verem ela melhor assim de pertinho. Oi, Lili! Cadê a Lili? Oi, Lili! Lili! Oi, mano! Oi! Ela, gente, ela chegou no dia 28. Né, Lulão? Chegou no dia 28 de maio. Então, faz poucos dias assim que ela tá aqui. Porque hoje é que dia? É oito? Oito, moça. Hoje que eu tô gravando é dia oito num domingo, né? Olha lá. Deixa eu tentar abrir aqui. Ó, aqui é o novo palacete do Lourão e da Lili. Ó, tem uma banheira de calopicita. A escadinha que quando eu abro aqui em cima, aqui abre, tá vendo? Tem esse negocinho, tem esse puleiro que a gente abre e coloca lá. Olha lá, Lili. Aí eu faço, eu deixo eles saírem lá na sala. Porque aqui eu não deixo, não. Aqui na frente eu não deixo, não. Ó o Loulão! Oi, Loulão! Oi, Loulão! Fala oi! Olha lá, Lili! Oi, Lili! E o Lourinho e a Lili estão em fase de adaptação. Né? Ó. Do Lourinho, de noite eu tiro ela daqui e deixo na gaiola antiga do Lourinho. Porque de vez em quando o Lourinho quer dar umas bicadas nela. Né? Olha lá. Olha lá. Olha lá os dois. Olha lá. Você já acaba brincando? De sobe e desce? Eu quero filmar. A Lili não é acostumada com câmera. O Lourinho já é exibido, né? Vocês sabem. Né, Loulão? Ih! E tem uma pessoa que perguntou, gente, vamos responder. Né? Se eu tinha um calopsita ou um papagaio. Porque ouviu falando aí que gostoso no vídeo? E, gente, o Lourinho, ele quando é macho, calopsitas falam, tá? Só as fêmeas que não. Então, pra quem não sabe, calopsita quando é machinha, eles falam. Então, o Lourinho fala aí que gostoso. Ele fala bolinha, ele chama iam. Eles mitam algumas coisas. Não é igual o papagaio que fala mesmo. Hã? É, o papagaio aprende tudo. Lourinho é algumas coisas, né? Ele canta a família Adams, parabéns pra você. Já a Lili, não. A Lili só fica nesse cuu, cuu, cuu. Nessa expiação, tá vendo? Olha lá, Lili. A Lili! Falou. Show a nova filhinha da casa. É. Tem mais uma coisa, né, amor? Oi. Tem lojas especializadas que vendem papagaio registrado pelo Ibama. É, e tem loja pra quem quer papagaio mesmo, que vende, né, registrado pelo Ibama. Vocês não podem pegar e colocar dentro da gaiola, né, gente? Não. Então, vocês tem lá o registro, tudo certinho, tudo aprovado pelo Ibama. Vocês compram. Né, quem quer, né? Quem tem interesse em ter papagaio. Eu aqui, esse lourinho, eu chamo ele de periquito exibido, porque, gente, é apelido que eu dou pro lourinho. Eu sei que ele é um calopsita, né, todo mundo sabe, né, mas eu tenho a mania de chamar de periquito exibido, de lourão, de lourinho. E a nova integrante chama-se Lili. Né, lourão? Tô mostrando a sua namorada, a sua futura esposa. E, gente, eu quis mostrar pra vocês, eu não sei se vocês perceberam em alguns vídeos anteriores, tava uma piação. E era Lili e lourinho. Olha lá. Era Lili e lourinho. Né, Lili? Olha lá, oi. Olha como é linda. Ela é bebezinha ainda, ela tem três meses. Quer dizer, já vai fazer quatro, né, do tempo que ela veio no dia 28 de maio. Ó. E ela é neném ainda. Pode ver que ela é diferente de tamanho do lourinho, é que ela não para, ela assusta com câmera ainda, lógico. Ela não é youtuber ainda, né, lourinho? Ela vai aprender a se exibir igual tu. Ela vai aprender a ficar exibida, porque o lourinho, quando era bebê, eu filmava ele. Né, lourão? Né. Tá vendo? Aí eu filmei ontem um pouquinho ela ali na sala. Deixa eu fechar aqui em cima. Né, lourão? E o lourinho já como é machinho, até mesmo o Thaynã, quando eu peguei o lourinho, ele falou pra mim, olha. Se ele não sabia se era fêmea ou macho, né. Se ele começar a falar, a subiar, a fazer alguns sons diferentes, é machinho. Se ficar só naquele piu, 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 que é de passarinho, normal, vai ser fêmea. E o lourinho, no primeiro dia que eu fiquei com ele, no outro dia, ele já fez fio, fio. Depois ele começou a aprender outras coisas. Né, lourão? Olha, oi. Oi, lourão. Olha a Lili. E essa é a Lili, gente. A nossa nova integrante da família. Mais uma pra alegrar a nossa casa, nosso lar. Mais uma filhinha. Né, Lili? Ai, lourão. Oi. É muito bonitinha, né, mãe? Olha lá. O lourinho não sobe a escada, não, gente. A Lili já... Ih, que lindos, né. O lorinho não sobe a escada, não, gente. Eu estou cantando para ela. A senhora que a gente não sabe que você está cantando Pinchampi. Que gostoso, Lolão. Meu Deus do céu. O que é isso? Meu Deus do céu. De onde ele tirou isso? A cara da Lili para ele. A Lili começa a não gostar desse pio. Ela vai querer. Volta mais que gostoso, Lolão. A Danda fala que quando ele faz isso. Ele está cortejando ela. Só que ela é neném. Então ela não está nem aí para ele. Não é neném? Exatamente. Ela é bebê ainda. Então ela não está nem aí para ele. Olha lá quem está passeando aqui. Para vir no meu sofá, gente. Eu faço isso aqui. Porque senão, misericórdia. Oi! Olha, Lolão. Olha, Lolão. Vocês estão dando um rolê aqui na sala. Fala. Ih, Lolão. Ih! Com o champiolinho. Ih! Vem, Lili. Vem com o champiolinho. Essa aqui, gente, ela é ligeirinha. Às vezes, eu segurar ela, ela sai correndo que nem um... Olha lá. Olha lá. Olha lá. É ligeira. Não, Milo. O Milo fica de olho porque ele está doidinho. Está doidinho. Não pode. É irmãzinha. Olha lá. Ela vem. Olha as perninhas rápidas. Olha. Vê se é ligeirinho o nome dela. Lili ligeirinha. Ih, Lolão. Ai, que linda, né, Lolão? É? Vocês estão andando? Fala. Ai, nós estamos voltando toda hora aqui. Nós não queremos ir embora, não. Não queremos ir embora, não. Agora nós vamos, né? Só para ver que eu estou passeando aqui, ó. Estou passeando. Estou indo dar uma volta. Olha lá. Meu sofá todinho está forrado porque senão... Né? Ó. É, Lolão. Ai, Lolão. Olha lá quem vem. Olha lá quem vem. Olha lá quem vem vindo. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Vem vindo. Tchau. Tchau, Lolão. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. com uma coelha, com uma coelhinha, com uma coelhinha, com uma madeira, agora que a madeira toda a gente está em baixo, não há necessidade, mas vamos lá, vocês lembram que eu comecei a cavar aqui nesse cantinho, que seria assim, só vocês lembram, agora eu vou nos cavar, tá, para ficar mais fácil o locomotor, eu vou virar assim, que é para ver o que está no meio da mesma maneira, só para usar o carvão, uma coelhinha, e eu fiz isso aqui você tem aqui, olha ele, aqui tinha uma água, eu fiz isso aqui essa, uma coelhinha já estava de água, eu sei que ela gera, tá, ela me inscima, fez uma coelhinha, eu sei que ela, eu vou te fazer, aqui eu vou pegar alguma coisa, e aqui eu vou te fazer, o que é E aí, Zumbi! É aí, Zumbi! Você tá aí, Zumbi? Você tá aí, Zumbi? Você não vai, Zumbi? Você não vai virar a gente? Não vai virar a gente. Aí, vai virar a gente. Pronto. Fica, Zumbi! Vamos ver a gente pra não sair daqui. Vamos ver a gente pra não sair daqui. Aí eu fico encher o café. Tá bom? Ó, eu tô fazendo coisa. Eu tô fazendo coisa. Aqui tem um monte de... Que tomou a panqueza. Ali naquele cantinho ficava tudo preso. Tem uma panqueza que não fez. Eu fui fazer e deixei eles matando eles, conforme a panqueza. Mas... Vamos ver a gente. Pra cá a mesma coisa. Se é um monte na terra, vai sair daqui a carvão no fundo. Vamos ver pra mostrar. Vamos reparar que não devem descer, mas já tem 45. Olha aí. Aqui tem um castado. Descendo. Olha lá. Descendo. Aqui. Descendo. E aí, chegamos. Chegamos na... Eu fiz uma segunda barra. A gente não tem cama aqui. Porque quando a gente tá aqui dentro, não é necessário dar cama. Porque você não tem noção do que está a dia, do que está a noite e tal. Mas beleza. E olha aí, gente. Eu sou quem deve me contar pra vocês. Eu faço ferro, ouro, redstone, carvão, muita pedra, siléx. E aí, Lili. Cadê Lili? Cadê Lili? Cadê Lili? Cadê Lili? Ah, vai chupir. Vai chupir a escadinha. Vai descer a escadinha. Vai. Vai para vocêowitz enforce a escadinha. Pensadinha, perdi a escada. Pegue você93. Pensadinha, perdi a escada. Muse trees. Já pode conseguir gravar osem mais alto. Até que antes. E aí. Esse homem, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto